Boa tarde, eu salvo a igreja na paz do Senhor Eu tive uma experiência esses dias, desde o começo do final de maio para o começo de junho Uma experiência muito forte aqui nessa igreja E essa experiência me fez ficar mais próxima de Deus Eu me aproximei muito do Senhor nesses dias E eu imaginava se hoje, quando eu vinha para cá, me preparava para vir a semana toda Esses dias, toda quarta-feira é o dia que eu venho aqui Porque eu venho para mostrar uma orientação em Martins, para quem não me conhece Meu nome é Eliezice, eu moro em Antônio Martins E eu faço um curso aqui, venho todas as terças à tarde E a meu dia, eu tive um encontro muito grande aqui nessa igreja com o Senhor E eu fico assim com tantos dias de chegar quarta-feira para estar aqui E esse desejo de estar aqui com vocês é tão grande Que durante a semana na minha casa, quando é meu dia, eu pego a Bíblia E termino o almoço, eu já vou para o meu quarto, pego a Bíblia, te joelho Entro em sintonia com vocês Vocês oram aqui e eu estou adorando a Deus em casa Eu gostei da melhor essa sintonia E quando foi esses dias que eu fiquei de recesso Foram duas semanas Eu viajei para a cidade de Souza Passei uns dias lá E no caminho, eu viajando de moto da minha casa até Souza São 110 quilômetros E nessa viagem, eu comecei a entrar em oração com Deus E na minha viagem, eu fazia uma retrospectiva Da minha história de vida De tudo que eu já vivi com o Senhor De tudo que eu também já vivi contra o Senhor Então eu fui fazer E conversava com Deus e dizia Senhor, tantas vezes eu me converti nos últimos dias Para te suplicar, para te clamar Para te clamar perdão Para te clamar Para te clamar coisas que me levavam a sofrimentos Para que o Senhor me restaurasse E nessa viagem, ela foi uma viagem muito pequena Rapidinho eu cheguei no fim da viagem E fui nessa conversa com Deus Na volta eu fiz a mesma coisa, conversando Só que aconteceu uma experiência muito interessante na minha vida Que quando eu vinha voltando na conversa com Deus Eu não suplicava mais Mas eu fazia uma oração de louvor e agradecimento Então eu louvava o Senhor Nessa minha oração Eu enaltecia o Senhor por tudo que Ele tinha feito na minha vida Por Ele ter me trazido Por Ele ter me colocado aqui nessa igreja Que às vezes eu me perguntava Como e por que eu vim aqui Eu não sabia dizer Porque foi muito assim Algo... Não sei nem explicar Não tem explicação Só sei que eu cheguei aqui nessa igreja É uma história É uma história longa Para mim chegar aqui Foi todo um ritmoinho que aconteceu na minha vida E nesse ritmoinho o Senhor me colocou nessa igreja E para a honra e glória desse Deus Eu começava a louvar Em alta voz Você vem de moto assim Você pode louvar Você pode cantar Você pode expressar Todo o seu sentimento a Deus E naquele momento Na estrada eu fazia isso Eu gritava Senhor, obrigada Jesus Eu te dou graça Senhor Eu te louvo por todas as maravilhas da minha vida E essa minha oração de louvor Ela foi tão profunda Que daí a pouco eu estava Em uma melodia Uma melodia que saia do meu coração Eu louvava Eu cantava Em uma melodia Única que eu não conhecia Nunca tinha nem visto aquela melodia E eu contava Eu louvava o Senhor E no meio desse canto Eu falava assim Eu repetia, repetia Eu queria parar em um campo Para me engravar Aquele que eu estava vivendo Que era muito Eu queria deixar registrado Senão se perdia E foi longo E eu repetindo o campo Repetindo Até que parou perto de uma casa Eu parei a moto Eu estava sozinha Parei a moto Peguei o celular e gravei E aí eu trouxe Acho que isso Eu memorizei Nesses dias em casa E eu trouxe Para a igreja Para glorificar o Senhor A obra e a cena A minha vida Esse Deus é lindo Então por ver se eu lembro Eu não sou cantora Né? Mas Esse louvor eu fiz Para Deus Foi uma inspiração Eu coloco assim Foi o Espírito Santo Que me levou A fazer essa oração Minha sede era tão grande Que eu queria saciar Dos prazeres que o mundo Estava a me ofertar É um diálogo com Jesus No meu quarto Eu chorei E todos os meus pecados Ao Senhor eu confessei Terminando a minha oração O Senhor me respondeu Aleluia! Filha minha Filha minha Filha minha Ao meu Pai Por ti orei Da peneira Do inimigo Sua vida Eu libertei Aleluia! Filha minha 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 É esse Deus Que mostra o Senhor Vai glorificá-lo Amém Muito amém A sua filha É um diálogo 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 Aleluia! Aleluia!